Olá, olá pessoal, estamos aqui começando mais uma live, primeiro esperando a galera chegar, né, pra começar o jogo. Tchau, tchau. Olá, seja bem-vindo, que chegou! Eu estou, primeiro, fazendo uma pequena divulgação, antes de começar, de fato, a live, pra poder chamar mais gente. Então, a gente começa em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hoje em dia de quinto, seja bem-vindo, Jigoto. Hoje em dia de eu batalhar, assim, contra esse jogo, porque, ó, a dificuldade está online. Certo. Já cliquei aqui. Agora vamos para esse outro lugar. Você sabe jogar bem esse jogo? Porque é bom ter alguém, assim, que manja me assistindo. Ah, jogar bem, não exatamente, mas saber entender o jogo. É bom ter alguém. Oi, capãs! Seja bem-vindo! Sou pior que é o David Jones. Cara, eu não estou por dentro desse meme do David Jones. Eu nem sei quem é esse cara, acredita? Eita, nós. Espera aí, que o sinal não está dos melhores hoje. Ah, matou a Lisa Opa, então você vai ser meu guia Você vai me ajudar Ah, então ele é ruim, mas ele acha que manja Interessante É isso aí, pessoal Eu acabei de divulgar em todos os lugares possíveis Deixa eu dar um glúteo na minha água aqui Nossa, eu sou ruim, mas eu admito que eu sou ruim Vamos lá Pressing on button Eu queria ter ganhado tantos milhões de seguidores Sendo ruim também Se esse é o necessário Então, pessoal, da última vez eu fiz bem só o comecinho do jogo Ah, tá, ele faz há muito tempo É por isso, né Então, a última vez eu fiz o comecinho do jogo Eu fui lá, enfrentei o infrit e voltei pra escola Só que eu percebi que eu tava apanhando muito do jogo Tem muito menu, tem muita coisa que eu não entendi direito Então eu apelei pra um detonado que está aqui na tablet do meu lado, aberto, bonitinho Só que o detonado também não explica muita coisa É muito tipo Ah, faz isso Depois faz aquilo Depois Faz isso E aí eu tô meio tipo Ai, calma aí que eu me embananei aqui Calma Ai, merda Tá Deixa eu só diminuir o meu brilho Senão ela não vai dourar a jogatina inteira, né É Ban Balamb Garden Ai, sério Que triste Que cara mesquinho, né Certo Vá para o quarto de school, troque de roupa e volte para o salão principal Você conhecerá a véu Ai, eita Onde é o quarto de school? Vamos procurar Estou apanhando desse jogo Mas Bem Eu creio que seja no dormitório, né Dormitório Onde será que é? Cafeteria Mas, pera Ah, tá Eu tô saindo Ok Olha Cinco pessoas Sejam bem-vindos, pessoal Olha que alegria Que alegria Cinco pessoas Me assistindo jogar Hum Tá, aqui tem um negócio Save Olha só Ok É aqui Engraçado Dormitório da escola inteira E só tem rincor Todo school Olha só Agora aparece um personagem Personagem De Full Metal Lá da Do militar Lá do Full Metal Ok É Volte para o salão Principal Você conturará Zell Certo Qual que é o salão Principal Opa Ah, tá Kiftes, pelo que eu entendi É meio que a professora dele Tem que ser o cara extrovertido O malucão da cabeça Foi isso dele Engraçado Ele tem uma puta tatuagem No meio da cara Pode isso Ensino médio Esse aqui é um ensino médio Beleza Gente, tem uma sequência Para usar No meio do jogo É isso mesmo? Meu Deus do céu Ok 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 Tchau 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 Amém. Boa noite, Doug Marshall! Seja bem-vindo! Olha o tal do Safer, que arranca um taio da cara do Squall aparecendo aí. E a gang dele, é claro, tem que ter um mesquinho. Esse aí é o Draco Malfoy do Final Fantasy VIII. Olha que arrogante. Da-te-baioque! Bi-huli! Ah, o Clown de novo! Tá fofo! Ele tá exatamente embaixo da minha perna agora. Aqui, brincando com o cobertor. Agora há pouco ele tava brincando com o Phil do... Do headset, mas eu tirei porque fiquei com medo dele estragar. Ele tá muito bem. Gente, o gráfico desse jogo é bem bonito com o Playstation 1, né? Tá certo que ele é arrematurizado, mas... É bem bonito. É bem bonito. Ele olha pra dentro da minha alma. Medo. Ele parece que é parte do cenário. Eu não entendi o que que é Seed. Mas beleza. Eu creio que eu tenho que seguir eles. Então vamos lá. Vá de carro até Balambi City. Gente... Só no Fusqueta, só no Fusqueta. Eu não vi essa Gumblade atirar até agora. Dizendo que ele é aquele mar. E, mou, deixa eu vergonha frio. Já vê muito. E agora eu sei que... E eu sei que é isso. E isso é difícil. Não é difícil. Certo. Claro que ele me falou. Agora eu sei mesmo. Não é difícil de vergonha frio. Não é difícil de vergonha frio. Eu sei o que a gente faz. Vamos lá. Nossa, isso foi ofensivo. Nossa, eu vou andar de carrinho. Oh, forward, back, jet on, off, como assim? Ah, entendi. Olha o de carrinho, olha o drift, olha o drift. Acho que eu tenho que entrar aqui. É, foi rápido. Olha o drift. Beleza, vamos que vamos, tio. Espera, deixa eu ler o detonado aqui. Um minuto. Hum, vai para o porto dentro do barco. Beleza, vamos entrar no barquinho. Vamos de barquinho. Esse pal tá sempre depresso, mano. Ele é tipo o Sasuke. Um minuto. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Opa, um save. Deixa eu dar uma sarvadinha aqui. Opa, eu apertei duas vezes. Não sei se querem. Agora nós desce o cacete em alguns guardas. E é isso. Vamos ver. Vamos ver se eu aprendi a lutar. Primeiro eu dou um draw, né? Pra poder tentar pegar umas magias. Pelo que eu entendi, é assim que funciona. Caramba, eles tem bastante coisa. Acho que o Kuri é ótimo. O Zéu não tem o comando de draw. E nem o save. Será que eu tinha que... Será que eu tinha que colocar isso? Estranho, né? Não, acho que não vou gastar isso com esse merdinha, não. Eu vou... Pegar um... Estranho, porque o Safer, ele está com o Junchon. Com o Wifrit instalado, nós vamos falar. Equipado nele. Então era pra ele dar com essa função, não é? Calma aí. Deixa eu tentar. Talvez eu tenha feito alguma coisa errada. Não, é o Zéu que tem. Hum... Ah, sim. Eu tinha que ter colocado isso aqui. Tá, é... Ok... Hum... Certo. Habilite, não tem nada. Entendi. O Safer agora? Hum... Peraí, eu... Hum... Não entendi muito bem. Calma. Habilite... Aqui eu posso mexer nas habilidades do Zéu. Mas eu não posso mexer nas habilidades do Safer por algum motivo. Então... Deixa eu ver. Rearranje... Hum... Não entendi. Estou entendendo o que? Não entendi nada. Não entendi nada. Vou falar pra você. É complicadinho o negócio aqui. Por algum motivo, eu não consigo. É... Mexer nas configurações do... Do Safer. E por algum motivo, aqui, se não tá aparecendo... É... Na luta. Mas se é isso, vamos nessa, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Certo, ele tem o Ifrit, ótimo, vamos pegar algumas magias com ele também Acho que não vale a pena, né, gastar magia com esses caras, só pegar algumas Beleza, Fenix Town Fenix Town me dá alegria Chegou aí, tá com esses caras? Tá com esses caras? Tá, cheguei numa praça Era o objetivo inicial, aparentemente Vamos descer uma porrada nele, acho que não vale a pena mais ficar pegando tanta magia não Nossa, muito fácil Certo Um cachorro! Agora o Safer não tá comigo, aparentemente Deixa eu dar uma olhada aqui o que eu devo fazer Tá, é pra mim conversar com o Safer e depois seguir pela esquerda Já conversamos com o Safer, agora vamos seguir pela esquerda Eu acho que quem escreveu esse detonado não sabe muito bem o que que é a esquerda Por causa que a esquerda aqui é da onde eu vim e ali não dá pra ir Então, vamos pela direita O Safer tá no meu grupo, eu achei que ele tinha sido abandonado pra trás Cara, você é um bosta Eu vou roubar umas magias assim, vai Pode ser importante Tipo cura, principalmente Nossa, oito curas Certo Ainda não tinha aparecido isso Que alegria Que alegria Ah, pera É Ah tá, é agora que é pra mim conversar com ele Cachorro, deixa eu conversar com você, você é tão bonitinho, mano Cachorro Nossa, deixa eu dar uma deitada aqui Ei, você justou um cachorro, cara? Não faz uma coisa dessa Cachorro 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 Tinha-se. É aquele maluco ali. 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 Tira aí, mano. Tira essa porra daí. Tá. Pera, agora... Aí ela dá pra colocar, né? Beleza. Beleza, beleza, beleza. Beleza, 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 beleza. Deixa eu catar isso aqui. Deixa eu catar isso aqui. Por que que falta assim os comandos? Ah, pera aí. Ah, pera aí que agora eu tô entendendo. Aparentemente só tem comando quem tem GF. Gente, a menina tem um luchaco. Brabíssima. Já não tem quase nada, então vamos roubar o trem. Acabou. Acabou. Acabou com esse cara, vai. Hum, beleza, beleza. Deixa eu ver o negócio então. Agora que eu tô entendendo o barato, ó. Agora eu instalei o negócio nele, né? Então agora eu tenho que colocar o bagulho de novo por algum motivo. Entendi. Tá, tá na mão. Agora eu queria ver... Ixi Maria. Perdão. Tinha um lugar lá? Ah, dá pra eu colocar ela se eu quiser. Mas eu não quero. Só se ferrou. Beleza. Pera aí que eu tô vendo um negócio aqui importante, né? A vida do Skull não tá aquelas maravilhas do mundo. Então deixa eu dar uma... Beleza. Off course. Majabix. Majabix. Boa. Fui pessoal. Olha straight a... Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Agora eu vou me atacar igual, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Doblos? Como não funciona isso? Firing? Nossa, eu quero também. Eu vou descobrir o que é dobro. Ah, pera. Eu sou o Nathander. Não, ele que tem. Ah! É isso aqui que eu faço ideia do que seja. Hum, será que eu vou atacar duas vezes agora? Vamos ver quem está precisando. Eu já esqueci o que a Suna faz. Já que ele é de vento, eu imagino que... Não sei. Fogo? Não sei o que é um objetivo. Claro. Se eu fornece. A CIDADE NO BRASIL 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 Caramba, esse cara não morre! Opa, calipão nele, né? Olha só, pelo que dá três! Morreu! Já vi, já vi, já vi! Já vi, já vi, já vi, já vi! Já vi, já vi, já vi! Nossa! Nossa! Eu não entendi um pouco direito, mas parece que foi bom! Já vi, já vi, já vi! Já vi, já vi, já vi! Já vi, já vi, já vi, já vi! Já vi, já vi, já vi! Já vi, já vi, já vi, já vi! Já vi, já vi, já vi, já vi! 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 Já vi, já vi, já vi, já vi! Corre, 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 corre Nossa Olha, dá tendo que eu salvar? Acho que não foi uma boa ideia Ah, você de novo, cabra Ah, não é o Big, não, é o Big Isso, deita aí, vai dormir Não precisa dançar, não Corre da casa que você dança Isso, obrigada Seria muito bom Se eu equipasse o sirene em alguém Beleza É, chum chum Eu posso equipar mais de um? Tá, então vai com o sirene também Beleza, é isso, é isso, é isso Tchau, 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 tchau Ih Eita porra, pera Peraí, peraí Ah, calma Eu tava além do que eu tenho que fazer Tá, não posso usar thunder nele Beleza Então é melhor fazer outros bichos Essa galera aqui não tá muito bom de saúde Se eu falar a verdade Eita, nós Ajuda o maluco que tá doente Nossa senhora Tá bom, a gente já viu vocês É um baita bichão, né É um caranguejo mecânico Tá O véu já tá Doente já Eu podia ter usado o doble Ajuda o maluco que tá Eita Corre de minha gada, corre de minha gada, corre de minha gada. Beleza, beleza, beleza. Agora eu tenho que correr. Ai, meu Deus, ele vai me perseguir. De desespero. Corre, 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 corre. Ai, que merda! Sai! Ai, esses gramas. Eu vou ter que batalhar com ele de novo. Ai, não posso escapar, até dar um pau nesse lazareno. Tá, é... Doble, beleza. Ai, taca um... Algum bicho aí, alguma coisa aí. É nóis. Obviamente, doble, né? Caralho, você não tem uma magia de ataque. Meu Deus do céu. Tá bom, vamos curar então, né? Já aqui. Tentar não ser inútil. Eita, porra. O que eu tirei em paz? Ah, é água? Hum, linda ela! Não, ainda não posso correr. Me deixa fugir, caranguejo! Ah, eu ainda posso usar? Não. Estamos de doble, vamos de doble, então. Ah, não sei. Não tem sentido usar o outro. Foda-se, vai. É, agora vai ter. Não, vamos usar mágica. Thunder não é uma boa ideia. Aprendemos isso hoje. Vamos dar um draw nele? Nós não fizemos isso até agora. Vamos ver o que tem aqui. Protect! Não, acho que não compensa. É ataque normal mesmo. Eu tenho que pegar umas magias de ataque com ela. Com ela. Qual vai soltar a sirene de novo? E ela vai soltar a sirene de novo. Agora vai sair. Espera, ele não. Vamos sair. Não, não há mais. Não, não há mais. Vamos sair. Vamos lá. Vamos sair. Vamos lá. Ai, que cara chato Você não cansou de apanhar não, filho? Oxi Ai, tá bom Ela que tem que roubar umas magias de ataque, né? Beleza Então o Ifrit tá só a capa da gaita Não sei se é uma boa ideia, né? Mas já fomos Agora sim ela pode usar magia doble Pra der doble Pra dar dois blizzard Ih Eeeh Eeeh Não dá, né? Ah, ela já ataca o doble Beleza Éh, dois blizzard Esse cara, pelo amor de Deus Solta um doble aí pra nós Opa Opa É hora, é hora Não, cara Não, cara Precisava Ele já tá do lado Ah, não Lá vem esse arrombote Corre, turma Corre, turma Pelo amor de Deus Não aguento mais Esse cara Ai, cara Ai, que cuzão É chato, meu Você é louco Você é louco Tá bom Tá bom, tá bom, tá bom É, não sei Sirene, vamos lá Sirene de novo Sirene de novo Essa aqui Solta ativa Saiá Todo mundo mandando uns brabo aí Pra ver se esse cara Para com isso O Zéão tá bem não O Zéão tá bem não Corre, 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 corre Ok, não dá Cura no Zéão que ele tá doente Ele não, cara Que justiça Pior que a galera ainda tá doente O Zéão ainda tá mal, cara Sabei não Vamos, vamos, vamos lá Tá, agora solta o Girlfriend dele aí Nossa Você tá brabo? Opa, 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 opa Vamos embora Ai, meu Deus Pra que lado que era? Jesus amado Por que vocês pararam? Ah, é porque eu Tô sendo tapado, é claro Sentiu que aquele carro Tava ali só por causa Desse CG, né Vocês pararam pra olhar o bicho Você tem demência Nossa 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 Tchau, tchau. Finalmente. 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 E aí Remodel? Como assim? Deixa eu ver um negocinho aqui A mãe do Zéu joga cartas? Que coisa Mas beleza, vamos embora, estamos sem tempo pra isso Sem tempo, irmão Tá Eu... Caracal, meu mesmo E aí 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 Eu acho Galera Eu vou parar por aqui o jogo Agora Deu pra dar uma boa avançadinha Uma hora em pouquinho é o ideal pra esse jogo, eu acho Pra não ficar cansativo também E aí E aí A campanha pra você que tava até o final Ai, que alegria Será É é isso É, e aí E aí É, meio difícil pra mim Mas é isso Ah, valeu É isso, pessoal Muito obrigado pra quem veio ver E venham mais vezes Até mais Boa noite Eu não consegui Peraí Ah, tá Tchau Tchau